Música 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 A'Lyemken أنا سمعت ويد عن عن تمكين وعرفت عنهم بوايد أشياء لأني صادفة يعني أني اشتغلت في تحرير بعض الأخبار عن تمكين pela minha jornada. A jornada foi realizada o trabalho ou o trabalho para os professores. Mas eu consegui fazer uma jornada e me conheciam as coisas e essa foi a última fase da jornada. A jornada é a jornada e o serviço para o jornada. Legenda Adriana Zanotto